Olá, meus amigos, como é que vai? Tudo bem? Professor Carvalho, mais um dia fenomenal com cada um de vocês. Mas, professor, por que todos os dias são fenomenais? Por que, professor? Meus amigos, olha pra isso aqui. Quantos minutos de movimento no mercado? Meus amigos, é 10h58. Não tem nem duas horas de movimento e você já tem uma oportunidade perfeita como essa. Agora me diga, como é que seu dia não é fenomenal? Olha aqui, olha que é uma oportunidade tremenda, uma oportunidade única de você aqui. Quantos minutos? 9h33. 9h33, você teve uma oportunidade de entrar nessa cunha de alta que rompeu, não olhou nem pra trás. E um detalhe, olha isso aqui, gente. Olha que perfeição. Olha que padrão lindo. Olha que padrão fenomenal. Professor, que padrão é esse? Flâmula de baixa. Perfeita. Assim como esse canal de alta é perfeito. Olha aqui. Meus amigos, o canal de alta, você só entra se ele romper pra baixo. Beleza? Esse canal de alta está rompendo pra cima. Você só toma sua decisão se o canal de baixa, aliás, se o canal de alta romper pra baixo. Tranquilo? Mas ele é um canal de alta. Mas a partir do momento que ele já começa a romper pro lado oposto, o que é que você faz? Você descaracteriza o padrão. Se você encontrou um padrão anterior e não quer que você deixe ele na tela, eu quero que você apague, porque eu quero todo o tempo o gráfico limpo. A única coisa que eu quero é o padrão que você vai entrar, somente ele na tela, eu quero o gráfico limpo. Porque a gente não é influenciado por notícia e nem influenciado por indicadores. A gente toma uma decisão de compra ou de venda de maneira clara. Clara, olha esse domo indiscutível. Se ele romper exatamente aqui, você abre uma operação. Uma operação, vamos aumentar. Vamos aumentar aqui a espessura. Aliás, o tamanho, gente. Será que a gente consegue aumentar o tamanho dessa seta? Beleza, aumentei o tamanho dela. Olha aqui, ó. Lindo, lindo domo, cara. Olha aqui, ó. Parece até uma estufa que eu fiz aqui em casa, ó. Um domo, ó. Lindo domo, olha aqui, ó. É um domo perfeito. E se ele romper aqui em cima, vão entrar na operação. Sem indagar, sem duvidar. Sem pensar, será que pode ser, será que não, não. A sua missão não é procrastinar. Não é duvidar nem hesitar. A sua questão aqui dentro é que você viu o rompimento e tomou a decisão. Na sua cabeça não está nem influenciado a questão financeira. Aqui é uma questão de execução. E você, quando faz isso de maneira tranquila, contínua, meus amigos, é só o tempo, é só o tempo que ameniza as sensações operacionais. Porque só quem é trader, só quem opera no mercado financeiro sabe, sabe os sentimentos, os pensamentos, dúvidas, incertezas. A mente, meus amigos, a nossa mente nos domina. Não é a gente que domina a nossa mente. A nossa mente nos domina. Porque, em primeiro lugar, ela toma as decisões e a gente acha que está... Meus amigos, na realidade, a nossa mente é igual ao governo. Todo mundo acha que o governo está fazendo alguma coisa. Todo mundo acha que algo vai mudar, que algo vai acontecer. Meus amigos, a gente não vive no achismo. A gente tem que analisar e tirar nossas próprias conclusões. É por isso que, desde o início, eu falo para vocês o seguinte. Não peguem minhas palavras e simplesmente, ah, o professor disse isso, então é isso. Não. Veja, o que eu estou falando se faz sentido. Nossa, o que o professor Carvalho fala faz sentido. Ou o que o professor Carvalho fala não faz sentido. Mas você tem que ter personalidade para você entender esse sentido. Porque se a sua cabeça está contaminada de música sertaneja, de sofrência, de funk, você não sabe nem o que faz sentido ou não. Porque você não sabe o que é sentido. Busque ouvir uma música de qualidade. Gente, vai ouvir uma música de qualidade. Oswaldo Montenegro, Maria Bethânia, Milton Nascimento. Escute Flávio Venturini. Uma música que constrói. Grande Belchior. Professor, o que isso tem a ver com os meus resultados? Mudança de mindset. Um pensamento mais desenvolvido, mais construtivo. Você não pode ser mais um. Como é que você quer vencer dentro do mercado se o seu pensamento é mais um igual aos outros? Se você quer estar torcendo para time de futebol e dançando e fazendo isso e aquilo? Hein? Como que você vai querer fazer isso? Porque se o seu pensamento é de um escravo, é de um subalterno, que você vende sua alma, seu corpo, você vende a sua alma e fica vazio. E não é somente a sua, você vende também da sua família e eles torturam e manipulam. Vocês sabem disso, porque vocês vivenciam isso todos os dias e não pode dizer nada, não pode fazer nada. Professor, como é que eu me liberto disso? Venha fazer a mentoria. Não seja tolo, não seja um vazio. Venha fazer a mentoria. Venha ter acompanhamento de perto com o professor Carvalho. Olha esse rompimento, gente. Enquanto eu estou falando, olha o rompimento. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. E você vem dizer que a técnica não funciona. Meus amigos, personalidade você não vai adquirir dentro da faculdade. E você também não vai comprar. Ninguém vai vender personalidade se você não buscar e não lutar por ela, se você não for diferenciado. Meus amigos, dinheiro não significa nada se você não tiver personalidade e atitude. Lute por ela, paga um preço, mas lute por ela, porque na hora que você tiver dinheiro, na hora que você tiver condições, você vai unir os dois mundos. Os dois mundos. Você vai ter dinheiro e vai ter personalidade. Não adianta você ter dinheiro e estar vazio. Vazio. Beleza? Se inscreva no canal e ative as notificações. Meus amigos, olha aqui. Ative as notificações para você não perder nenhuma aula. Que horas? 10h23. Meus amigos, essa cunha de alta, bem aqui. Ou como ela tem o mastro, como ela tem o mastro e este pano está compatível. Está compatível. Ele está plausível aqui, olha. Eu ainda acho que é um pano ainda que é plausível comparado ao comprimento desse mastro aqui. Eu tenho aqui uma flâmula de baixa, gigantesca, linda, com um rompimento indiscutível e tem um grande domo. Um grande domo. Professor, ele vai romper e caminhar, meu favor, sempre não. A gente vai entrar nesses padrões e eles vão voltar contra a gente, sim. Eles vão voltar contra a gente. Só que se você fizer isso um número maior de vezes, ele vai caminhar mais ao seu favor do que contra. Se inscreva no canal e ative as notificações. E jamais se esqueça. Tornem-se um Mentrader. Tornem-se um Mentrader.